Vamos dançar, curtir e se apaixonar com o brega mais gostoso do Brasil Esse é meu parceiro Edmaraújo, lá em Sítio Novo no Maranhão Centro Novo no Maranhão, Centro Novo E quero saber desse estante, pra onde você anda Invalesmente alguém sabe, mas não quer me dizer E os passarinhos queimam o distante Sabem muito bem, ela que anda a você Quem me dera saber nesse estante, por onde ela anda Invalesmente alguém sabe, mas não quer me dizer E os passarinhos queimam o distante Sabem muito bem, é onde anda a você Vai lá buscar ela, passarinho Traz essa mulher pra perto de mim Se você trouxer, lhe pagarei bem pago Darei minha gratidão E você jamais sai do meu coração Darei minha gratidão E você jamais sai do meu coração Sem essa mulher Sem essa mulher Eu não consigo viver Não vou mais na minha casa Não vou mais na minha casa E levo tempo em beber Se ela não voltar Se ela não voltar Jogar pode morrer Se ela não voltar Jogar pode morrer Meu parceiro Meu parceiro, vereador Tata Alô, Sandro da Zé Meu parceiro, Rivaldo Viana Alô, Riziano Me mata o grosso, ó senhor Quem me dera saber nesse estante, por onde ela anda Infelizmente alguém sabe, mas não quer lhe dizer E os passarinhos que vão distante Sabem muito bem, é onde anda a você Vai lá buscar ela, passarinho Traz essa mulher pra perto de mim Se você trouxer, lhe pagarei bem pago Darei minha gratidão E você jamais sai do meu coração Darei minha gratidão E você jamais sai do meu coração Sem essa mulher Eu não consigo viver Não vou vós da minha casa E levo tempo em beber Se ela não voltar Jogar pode morrer Se ela não voltar Jogar pode morrer Meu parceiro Alex Cedês Moral da Bahia Alô, Edson Cedês Seco Cedês Um monte de cedês Obrigado, amigos, pela parceria Eu vou entrar e despedido Eu vou entrar Eu vou entrar зачimô яnalня Para os nossos